Consegui garantir essa vitória, já começaram aqui na seleção de agentes mantendo aquela composição, então tá a Corilla de Chamber, a Diverse de Sova, King de KO, o Shai com a Fade e o Meltzer de Astro, do outro lado a X7 que faz aquela composição mais tradicional ali talvez, não sei se é mais tradicional porque não tem Chamber, mas aqui o Joy ali do Eren, tem a Jet, tem o Homem, né, então o que você acha, Glyn, KO também, sempre importante pra enfrentar o Chamber, o que você acha das composições, qual que é o ponto forte da composição da Leviathan, por exemplo? Eu acho que eu quero destacar da X7, a Killjoy, né, você tem uma Killjoy que segura muito e você não tem um duelista, então como é que você vai passar com tanto suporte pra segurar a entrada dos atacantes, sabe? Então eu quero deixar bem explícito realmente essa Killjoy e trazer a Jet do Krio, cara, é embaçado. O cara é bom demais, ele traz a responsa, a Operator dele é muito boa, a mira dele é absurda e é um cara que a gente tem que ficar de olho de Jet porque ele traz muito game, ele tem muita tranquilidade, ele consegue realmente pegar abates muito fácil e a gente torcer, obviamente, pra que o Taco Lila volte, pelo amor de Deus, Taco Lila volta com a sua mira, que só a gente sabe que joga contra você na ranked, a gente sabe o quanto você é bom, a gente precisa de você no Leviathan agora. Pistol Round pra você, bidão. Vamos nessa então, Pistol Round na tela, e a composição deles é bem semelhante que a equipe da DRX enfrentou ontem, né, jogou ontem contra o Leviathan, a única diferença é o Sova, né, que, na verdade, era Sova, em vez de, era Feige em vez de Sova e era Astra em vez de Homem. Vamos ver agora o King que já acelerou, esse cara aqui não tá com duelista, mas ele tá duelando muito bem, já derrubou o primeiro jogador, King, tem informação de onde tá os outros, tenta pressionar, mas aí seu companheiro já fez a diferença, o Shine chega atropelando o Eirin, o Taco Lila se defende do avanço do BCJ, e o Round fica excepcional, o Zeke tenta um choque qualquer aqui, um choque aleluia, né, ver se ele consegue matar algum adversário, não teve sucesso, aparece, machuca, mas que é isso? Fina, Zeke. Não acerta nada, o Meltzer finaliza ele, e a Leviathan sai da frente de novo. Pistol Round, Bidão, maravilhoso, 100% pra Leviathan, muito bom, essa chance que o King conseguiu de realmente comer atrás do espreitador da Feige, né, conseguiu pegar aí atrás pelo céu, conseguiu pegar a costa, e aí foi um Pistol perfeito pra Leviathan. A gente espera que realmente seja dessa forma agora o Round bônus, que a Leviathan consiga trazer o Round tranquilo também, perfeito, pra que consiga vir essa confiança que eles estão precisando, pra conseguir engatar e trazer aquela senti quente com a unha acidente. É isso, cara, venceu os dois pistos no mapa da Split, não foi suficiente pra equipe da Leviathan, mas mais importante do que vencer o Pistol tem que ser vencer esse Round seguinte, né, porque de nada adianta, então tá a Corila, que vem buscar jogo aqui à frente, vai encontrar que o Joy era o ombrinho dela, já deu os disparos, aí ficou com receio, remove ali o seu Rendezvous de posição, enquanto a Leviathan ainda tá preocupada com essa área, o Def tava por ali aguardando, estreifou bem, sobrevive a este avanço, entende mais ou menos o que tá acontecendo, onde tá o adversário, e olha mais uma vez o stack, rotação completa da X7 em direção A. Mas eu acho que vai dar boa agora pra Leviathan, cara, eu tô gostando de ver como eles estão se adaptando agora, eles estão realmente conseguindo trazer o que eles fizeram com a DRX, né, ele, como você falou da composição, eles estão acostumados a jogar contra isso, e eles não já sabem, eles vão fazer exatamente a rotação perfeita, me dão pro spike set da B, sabe que não tem ninguém agora pegando essa info com o spot, e a faca do Caio, vai ser provavelmente um round tranquilo pra Leviathan. Aí pegar info, a composição da Leviathan consegue pegar facilmente, né, o spot do Sova, teve ali também o espreitador entrando. Três iniciadores é complicado. Deixa eu falar rapidinho, os caras velhos jogaram um campo uma vez, em que o Bid e o Tichinho estavam jogando na B, contra essa composição, exatamente o time contra. E a execução dos caras, o Bid falava, não tá dando pra segurar, eu não sei o que quebrar de tanta coisa que vem. Primeiro round armado que os caras executaram em cima da gente, aí o Spaka falou, pô, não dá pra deixar os caras entrar desse jeito no ponto. Eu falei, Spaka, não tem o que fazer, cara. Eu virei, eu quebrei um assombrado, eu olhei pro outro lado e quebrei um spot, mano, eu trolei pra frente, os caras já estavam na minha frente, não tinha o que fazer. Perdão, eu não sabia que era tão duro assim, se defender contra a base. Eu estava nesse jogo, eu lembro. Eu te cheiro a câmera dele, tá ligado? O que eu vou fazer? Não dá pra fazer nada, né? Enquanto isso, a Leviathan se defendeu bem ali, dos jogadores que pressionavam eles, e garante o segundo ponto. Tá, então, 2x0 pra Leviathan, round econômico, tranquilo. Ó, ainda perderam dois jogadores, teve dano em escudo em mais dois jogadores também, mas garantem esse ponto, dão aquela respirada e começam a impor um estilo de jogo. O Glyn falou, né, em relação que é um time que não tem um duelista pra passar a primeira linha de habilidade do time da X7, mas eu tô com vida, Glyn, porque ontem a 10x também tinha uma composição muito próxima a essa, com o QJ e tudo mais, e foi amassada. Exatamente, eles estavam preparados pra essa composição, talvez eu pensei que realmente é que o Joy iria parar realmente o controle, mas eu acho que esses são três iniciadores, é muita info. O que é que o Joy vai fazer? Vai parar a entrada ou vai parar os utilitários do time da Leviathan? Vamos ver como é que eles vão se comportar agora nesse round bônus aí. Ó, o adverso tentou quebrar agora o alarme bobo da QJ, não encontrou o pixel correto, ele tá um pouco mais pra trás do que o tradicional. O Eren tá ali esperando com a torreta, né? É bem tradicional a gente ver essa torretinha e a QJ querendo vingar ela imediatamente, né? Acaba não vendo ninguém. Agora sim, vai puxar ela a tempo de não ser quebrada, pode recuperar e colocar mais cedo. O que é isso, meu amigo? O Eren escutou o Joy pegando a orb, olhou pra parede e quase que foi pego nessa movimentação. Mas quem abre o caminho é o Cryo, segura bem demais com essa jet. Faz um duplo abate, era Spike, né? Se derruba ali o terceiro, que é o caso. Agora Spike está perdido ali no meio do mercado. O Tacolila passou. O Tacolila vai tentando passar no caranguejo ali, né? Mas é muito difícil, ving. Esse é um ângulo difícil, o Death tava ligado e garante esse duplo abate. Primeiro abate pra X7 aqui num setup onde fica muito tranquilo você defender do mercado quando você tem uma QJ segurando de torreta ali a garagem, né? Gastando recursos, revezando o Naninxame. Então o Cryo teve uma felicidade absurda em pegar. E é aquela coisa, né, cara? Por que que não esperou o spotzinho, né? A Fade e o Chai tinham feito o spot, quis abrir. Tudo bem que é uma tática rápida, às vezes você não tem esse timing de esperar o spot passar. Mas isso salvou demais o Cryo, porque ele pegou o primeiro abate sem o spot, quebrou e garantiu mais um. Então, primeiro ponto do time norte-americano aqui, mas a Leviathan agora vem muito bem armada. Em movimentação agora pra pegar esse órgão de ultimate, o King vai ter um anuar CMD, hein? Vamos ver se vai ser exatamente utilizado já nesse ponto da assa. Vocês vão querer rotacionar. Por enquanto tem calma, tem paciência e um possível duelo desse meião. A Jet com a Astra, hein? Eles têm que entender que o Cryo adora fazer isso. Ele adora fazer esse avanço meio porque tem muito poder pra segurar nas pontas, né? Você tem um Kaiô numa ponta, aqui o Chai numa ponta. Então, deixa tranquilamente uma Jet jogar super tranquila no meio. Tentar pegar a kill, dar o dash. Então, eles têm que ficar preparados pra isso. Eles podem também até fazer uma batida aí pra pegar essa Jet no meio. E agora a Leviathan joga bem recuada, né? Imaginando talvez um avanço ou um pick mais agressivo do Cryo. Mas não. Estão jogando muito atrás. Vai faltar ali 30 segundinhos pra eles fazerem essa entrada. O Cryo vai tentar buscar uma info meio, uma kill. Não vem ninguém. Vai perder o dash, imagino eu. E parece que vai ser pra lá, vida. Nossa, e já tava tentando entrar o adverso sozinho, né? Foi na frente da galera, tá todo mundo meio distante. Tentou marotar, não deu muito certo. O BCJ ainda tem a paranoia. Com 30 segundos fica bem difícil. Teve a adaga do Kaiô, né? Pra impedir a movimentação. E pensam duas vezes pra que vão guardar. Eu acho que aqui a Leviathan tem que ser adulta, vida. Tem que guardar essa arma aí. Não tem que buscar jogo. Não tem que dar um brado em nenhum lugar. Foi o grande primeiro round armado deles. Pós vencer o pistol, vieram quebrados no passado. E agora, duas kills rápidas demais, né? Uma kill no meio, uma kill na AK. Eu não entendi muito. Quando eu vi a tela do adverso infiltrado, eu falei, cara, o que ele tá fazendo ali? Porque o time dele tava todo mundo pra trás, né? E agora o Def vem ali na marotagem. Vai encontrar o Shai. Perde essa arma. E aí o Shai podia ter ficado junto com os jogadores. Eu sempre bato nessa tecla, vida. Você sabe muito bem. Você escuta isso de mim o tempo inteiro. Deu a call de salvar a arma? É salvar a arma, cara. A não ser que o time adversário, de fato, venha te buscar num pixel muito, assim, a emérito dos caras em dois, três jogadores. Beleza. Mas o Shai tinha que ter segurado de um ângulo um pouquinho melhor. Acabou caindo. E aí ficou com apenas dois jogadores armados, o time da Leviathan. Cara, pior que eu achei o ângulo dele não tava ruim, né? Tava poderoso. Não tinha trade, Bidão. Esse é o problema, né? Não tem trade alguma ali, mas queria manter um pouco mais de controle pro time dele também não ser cercado instantaneamente, né? Enfim, acabou dando tudo errado ali, perdeu, aumenta mais. E se tivesse essa arma, provavelmente seria um armado agora, né? Tentariam forçar o que tinham, porque teriam três jogadores armados. O Takurilo estaria também na boca do seu ultimate. Mas agora vão ter que trabalhar com essas duas armas e ultimate. Eu acho que a Leviathan tem que ter a call de dominar esse meio. Eles têm três iniciadores. É uma golpe muito forte pra você ter o domínio do meio. Sabe que as pontas estão um pouco difíceis, tentou duas vezes, não conseguiu. Então, bora bater mais esse meio. Criou foi pra agora, o meio ficou realmente um gap. Então, acho que a gente tem que ter um pouco essa leitura. De que eles têm três bonecos de informação. Então, vamos buscar essa informação de onde a gente tá pra gente ter uma tranquilidade. Olha aqui o Takurilo aí no meio. É, bate importantíssimo, né? Castiga ali o KO. Abre o caminho. Tinha até uma arma pra quem sabe eles quisessem recuperar. Olha, tá belado, hein? Vem o clarão, vem o ultimate. Passagem livre, tranquila aqui. Mas esse abate foi essencial. Tava em boa posição o Criou ali pra surpreender. O Melcio estava mais atento. Garante a eliminação. Mas quase que ele vai pro chão ali. Uns disparos dentro da fumaça. Tem que tomar cuidado nesse afterplante. Três caras sem vida. Nossa, e esses tiros estão passando perto. Olha lá. O Zikin manja muito dos varados, né? Tá acostumado a jogar de sova. E aí, vai levar o King. Encontrou um ângulo pra fazer o primeiro abate aqui. Pro seu time poder se aproximar cada vez mais, né? Eles têm dinheiro pro próximo round, então podem jogar esse ponto até o final. Ou podem só valorizar até o fim. Enquanto o Takurila faz um espetinho. Leva dois jogadores. E aí, o Zikin tem posição de guarda. Pega o primeiro. Leva o segundo. E por sorte, ele não matou o Melcio no meio da Smoke. Foi muito próximo de disparo. É ponto da Leviathan. Respira, Leviathan. Porque era um round bem quebrado deles. Eles fizeram ali uma compra só. Os dois jogadores salvarem. O Takurila puxou o Tour de Force. E jogou direito, cara. Ele é o jogador melhor armado do time da Leve. Tem que ir. Tem que ir pra cima, cara. Ele foi, buscou aqui na região do meio. A gente falou, o X7... Quando o único jogador que busca muito espaço nesse mapa da X7 é o Cryo mesmo. É o Cryo. Ele sempre talha a magete. Então, ele tem que fazer isso. E aí, um roundzão do Zikin. Tava se propagando esse roundzão. Não rolou, vida. Ponto da Leviathan. 3x2. E, ó. O teammates ali agora. Na mão do Melser e na mão do Death. Então, um teammate interessante pra segurar um pouco mais. E o Cryo também tem o dele, mas ele tá de Operator. O Shai pegou o dele também agora. Pegou, então, o Véu da Noite. O Takurila perdeu já a sua marca. Sarah não conseguiu punir os jogadores que vinham avançando nessa B. Pra X7 é maravilhoso isso, né? Então, já não tem mais liberdade a Leviathan pra abrir mão de um espaço completamente e deixar o tempo passar, né? Um dos pontos também que eu acho bem... Não é que é difícil, mas é que o Allman sai na frente da Astra nesse domínio meio, cara. Porque você pode ficar revezando smoke pra dominar meio. E depois você tem um segundo tempo de smoke pra fazer entradas em Spikesite. Então, enquanto a Astra, você gastou uma, duas smokes pra dominar meio, não volta mais. As outras últimas duas tem que ser pra tampar a brecha de mapa ou fazer algum puxão, um stun. Então, talvez seja até por isso que a Leviathan demore um pouquinho mais pra fazer esse domínio meio, esperando sentir como que a X7 vai jogar o round. Se é necessário mesmo dominar smokeando ou não. E após o nerf, né? Realmente da Astra, ela caiu muito, principalmente por conta do cooldown das skills, né? Você demora muito pra fazer as coisas e agora, provavelmente, a execução vai ser um fake. Eles vão conseguir entrar na B. É, tão fingindo que entrar pra A, mas pra B ainda vai chegando os jogadores agora. Não nem chame, atrapalha a movimentação. Mas eles vão escutar. Então, ali na frente, dentro do ponto, vão entender o que tá acontecendo. Vem o Zeke chamando atenção na distância e o Eamon. Zeke, maroto demais, faz o estrago necessário, se defende do avanço. Agora acaba castigado, mas aí o Zeke pegou a mesma posição e faz o estrago. E aí o Shai. Shai? Mas não tem tempo. Clicou na spike e o tempo não vai ser suficiente. Quase salvou, mas aí só se escondeu o BCJ. Exato. Bida, a tática da Leviathan era muito interessante, que é... Eu imagino o Shai ia fazer um ultimate na região ali da varanda, cara. Só que nesse timing, o Death puxou dele. Então, qual que era a ideia? Eu ulto na A, faço os jogadores perderem o som, pra não passar a informação de quantos estão correndo. E talvez você entre a B com esse ultimate que o Meltzer fez com a divisa cósmica. Só que o problema foi justamente isso, cara. O ultimate do Death impossibilitou que esse fake se concretizasse. Então, foi uma boa resposta. Mesmo que involuntário, ele não sabia que era um fake. 3x3, tudo igual. E agora, o último armado, digamos assim, do time da Leviathan aqui. Perdeu. Também os dois times têm um limite financeiro, né? Então, é um jogo bem jogado, onde a economia vai fazer muita diferença. Barcolila vai ser revelado aqui pelo spot do Sova. Vem agora tentando dominar a varanda, o King. E faz um belíssimo trabalho, né? O BCJ abriu antes da sua própria one way, né? Ele fez um one way pra se defender, mas deu a cara antes e foi punido por isso. Eu acho que a Leviathan tem que entender isso agora. Eles têm que ir mais pra frente, realmente. Eles estão conseguindo dominar os pontos-chave do mapa. Tanto o long, quanto a garagem. Às vezes, consegue o meio. Mas começa a atacar em duplo. Ó, está disputando o meio. Conseguiu sair vivo. Aê. O King tentou fazer a vingança. E o T... Olha o puxão. Junto do ultimate. Vai pegar em cheio, Death. Mas o Death, ele matou com o seu fragmento. O segundo jogador, que foi um desastre pra equipe da Leviathan agora. Vai pegar armamento adverso. Teve a posição revelada. Se movimenta bem demais, vai escapar desse ultimate. Nossa. Não vai, meu Deus. Só fez o passinho ali e escapou num despacito. O Adverse tem que ter um spot agora. Estão esperando provavelmente o spot dele pra jogar. Não sei se ele já gastou, se vai voltar cedo. Porque essa posição do Krowl é chata demais. Ele tem dash, tem erupção das plumas ainda. Cara, e o Adverse tá próximo pra ajudar ele também, né? Então vai vindo no contato dos jogadores. Apareceu. Pegou o primeiro. Entrou no plano astral. O Melcio no meio do nada. E acaba sendo punido agora. Sensacional a ação do Krowl. Pior que foi na hora que ele entrou no pixel da Jett. Ele entrou no plano astral. Exato. Acho que, Bida, quando eles chegaram na escada da A, já deve ter entendido. É retake. Vamos tentar jogar. Eles vão jogar no retake. Só que o Krowl tava muito bem posicionado. Tava esperando. Valorizou muito o tempo. E garante esse duplo abate. Primeiro, a kill do King foi muito interessante, cara. Só que ele, depois, ele quis fazer uma trade, né? Porque o Shai ficou cego. Ele tava com pouca vida. E no finalzinho, o Krowl tá jogando muito, né? O destaque desse time da X7. Glynn garante esse duplo abate. Ponto aqui pro time da X7. Foi o que eu falei no começo. É um cara muito perigoso. Ele consegue posicionamentos muito bons. Ele é um jogador muito calmo. Ele sabe que ele é o único duelista. Então ele pode manter ali a posição. Ele não tá gastando dash à toa. E provavelmente o BCJ pode tomar susto agora, hein? Vem, avanço. Ele segura o primeiro. Leva o segundo. Vem o clarão do Death. Quem toma é ele, né? Quem ia tomar um susto era o BCJ. Mas quem morreu à toa ali foi o Death. Faz o trabalho sujo. Garante um bom estrago. Fechou a porta ali pro Takolila. E deu o Death. Encontrou um arrumamento no caminho. Aí encontrou uma porta fechada. Vai poder ganhar esse abate-graça. Vai tentar vencer esse duelo. Não deu pra ele dessa vez. E é ponto da X7 novamente. Ah, cara. Ponto da X7. Realmente era um eco. Não tinha muito o que se fazer. Eles tentaram ali pegar uma kill. Mas o BCJ conseguiu atirar no último. Andando agora ali. Andando. Impressionante. Ele morreu ali. O Death ainda tentando fazer uma banca. E, cara. Eles viram agora realmente a Leviathan. Que dá pra dominar esses espaços. Mas eles têm que tomar cuidado com essas duplas. Eles foram na varanda. Pegaram uma dupla. Poupando ali de Caio, né? Com Sova também. Tomaram a kill. Tomaram duas kills. E aí ficou um pouco complicado. Foi na A agora. Realmente no eco. Vamos ver como a gente vai se comportar agora no armado. Se a Leviathan vai conseguir ter essa info. Do que a X7 tá fazendo. Faz spot. Nossa. Revela dois jogadores aqui. Essa pele aconteceu com você na Ranked. Aí, ô, Spaka? Aconteceu. Playzinha aí sinistra, cara. É on-way. TP. Spot do Sova. Já aconteceu no Masters também. O time fez, cientemente, no Masters. É muito forte. Por isso que eu gosto do Omer, né, Bida? Qual o controlador da TP em cima de um lugar? Nenhum, cara. Ele faz a play, né? Consegue ser um controlador mais agressivo do que os outros. O Death agora vai marcando nos strafes ali. A entrada. O on-way do Omer foi num time perfeito também, né? Que a jogada era pra lá. Enquanto o Cryo abre mão do meio. Volta já pra A. Mas, por enquanto, a Bida tem uma torretinha ali daqui. O Joy tá tranquilo. E ele vai querer antecipar ela pelo jeito pra pegar mais informação ainda. Eu gostaria que a Leviathan não usasse tantas habilidades de info em posições que ela sabe que tem jogadores. Por exemplo, na varanda, que ele sabe que tem sempre dois. E usar mais essas habilidades no tipo... É numa entradinha que provavelmente o Cryo vai conseguir pegar essa first kill agora e vai dificultar agora pra Leviathan. Mas tem tanto iniciador, mas quem deu a casa foi o Tacolila lá na raça. Os iniciadores vão vindo pelo meio, os três juntinhos. Tacolila abrindo o caminho, procurando a maneira de lidar ali com essa jogada. O Eirin tá escondidinho. Vai aparecer, vai ser atropelado. Só levou o primeiro. Cai a casa, resta o Cryo dentro do ponto. Mas o Spike ficou no chão por enquanto. Cryo tá de olho, escutou o click. Não vai ter o que fazer pra impedir. Tem um tom varado e acabou se vendendo por isso. Deixa o BCIJ sozinho e o Meltzer faz a balaça. Ponto da Leviathan. Respira Leviathan, encosta. A partida tá muito em aberto ainda. Eles tão jogando de ataque. Já falamos que a defesa deles é muito boa também. Então assim, agora juntaram, tiraram um pouco de informação do time da X7, principalmente na região da varanda. E depois, nesse split, torcemos, né? O Cryo não pegou aqui o em cima do Tacolila na garagem. Então, isso deu uma tranquilidade e a informação que a Leviathan precisava. E na entradinha bem coordenada, faltou pouco tempo, mas a Spike ficou plantada pro fundo do Spike. Até achei, Obida, sendo bem sincero, que o Cryo ia puxar o ultimate dele pra cima da Spike, né? Mas não foi o que aconteceu. Agora ele vai jogar a cult dele, não comprou arma. E tem o ultimate do Irene também, hein? Vamos ver, então, quem vai levar vantagem nessa rodada? São muitos ultimate pra serem utilizados. O Irene, então, tá com o seu confinamento. O Cryo já puxou ali agora a Tormenta de Aço. Faz tempo que a gente não vê a Tormenta de Aço em ação, porque a Jett foi meio largada agora, né? Com esse novo meta de Chambers. A Neon aparecendo um pouquinho mais. A Raze também é o doerista principal hoje em dia. Enquanto o Meltzer vai rotacionando completamente. O T-Shirt trouxe uma informação importante pra gente também, que esse jogo define a última vaga, né, pro Champions, a vaga direta por pontos, né? Se a Levetã vencer, ela garante a última vaga aí da Latam, a vaga da Latam por pontos. Se a X7 vencer, a Cruque garante a classificação direta pro Champions. Olha a execução, hein? Gasta tudo aqui na execução, mas a X7 simplesmente tava pra trás enquanto vem voando o Cryo. Ele veio pelo quarto andar ali, se surpreendendo, mas acabou não encontrando nenhum abate. E agora o King faz seu ultimate pra segurar um redomínio, né? Pra não ser esse redomínio da equipe da X7. É, e não tem nada pra quebrar, hein? Eles vão ter que abrir essa porta, exato. Porque se a Killjoy colocar esse ultimate, mas nem vai precisar, pelo jeito. O time da Levetã tentou antecipar esse ulti, e agora sim o Airin Uta azedou pra Levetã aqui esse round. Nossa, as leituras perfeitas da X7, entendendo o que a Levetã ia tentar, aonde os jogadores da Levetã estariam, e o round fica pra equipe da X7, o sexto ponto. É, você viu que teve ali o quê? É, um meio que... Dois espaços que a Levetã queria jogar no After Plant. Primeiro, abrir a porta, o Takula chamar atenção pros dois jogadores que foram abatidos bem rápido atropelarem a região do céu, é... vidro, e tentar vir pelas costas, não deixar o Airin colocar esse ultimate no chão. Só que a X7 tava atenta, eles já esperavam... Quando você deixa o time entrar no 5x5, o único problema da tática com o teammate da Killjoy é se o time adversário atropelar esse ulti. Então, a X7 segurou muito bem, Glyn, garante o ponto, 6x4. O Melzer tava muito bem posicionado, ele tava lá no top mid, dava pra ele vir tranquilamente, só que ele se precipitou e tomou a equipe pro BCJ. Infelizmente aí a... A nossa X7 realmente teve uma leitura muito boa, ou esperou o time da Leviatã usar realmente tudo, e eles não tinham o que quebrar, né? Não tinham o que quebrar, foram lá, botaram o ultimate no chão, conseguiram ir em cima da Leviatã com muito êxito, não perdendo nenhum jogador. Deixa eu aproveitar, então, a pausa da tática pra confirmar, pra completar a informação dos times classificados, então, já pro Champions, né? Então, a Optic e a X7 são os dois times da América do Norte, as duas vaguinhas já por pontos. A FunPlus Phoenix e a Fnatic levam as da EMEA, a Laude garantiu por pontos do Brasil, na LATAM falta ainda decisão, DRX levou a vaga da Coreia, a Zeta Division, né? Mesmo não jogando esquema, garantiu a vaga do Japão, a Paper X e a Xerzia têm as duas vagas do APAC. Que beleza, então. Então, só sabendo aqui, acabando essa partida, galera, a gente já sabe. Se a Leviatã ganhar, né? Acabando a série, né? Se a Leviatã ganhar da X7, ela está confirmada no Champions, se ela perder, é a Crew que estará confirmada lá no Mundial no final do ano. Em Istambul, hein? Na Turquia. Deixando muito claro, né? Será na Turquia o Mundial esse ano. E o pessoal já está ansioso, mesmo ainda acontecendo o máximo daqui de Copenhague, para saber como que os times vão chegar lá em Istambul. Está aí. 6x4, Bida. E o time da Leviatã agora adota uma postura, mais uma vez, bem recuada, esperando jogar em cima no jogador, que está melhor armado, que é o Taco Lila. Vamos ver se o Taco Lila pode jogar esse round, né? Acho que o ideal para ele, de novo, é que alguém consiga anular, né? Esse Alarbo Boa. Tem um Alarbo Boa na frente dele. Eles não querem quebrar esse Alarbo Boa para entregar a posição, né? Ele quer esperar alguém errar na movimentação, ou o seu KO tivesse realmente o trabalho da adaga, né? Para tirar habilidades, mas não foi isso. Acabou sendo encontrado, revelado. Enquanto a movimentação rápida, agora em direção a essa varanda, eles vão entrando, né? A equipe da X7 estava marcando de fora. O Taco Lila vai conseguir pegar essa kill e não é, provavelmente. Ele está muito bem posicionado. Conseguiu. Garante esse primeiro abate. Era rotação já rápida. O X7 entendendo que a jogada seria em direção ao ponto da B. Aqui o Joy está preso nessa regiãozinha da Nilma, presa de qualquer jeito. Vai tentando se defender junto da... Smokers com o Pedro, mas olha a entrada do Taco Lila! Acaba mesmo se caindo. Cai a casa! E o Erin está ali e chegou bem demais, o X7 pontuando novamente. É isso. O Taco teve a chance, ele pegou um abate, só que do outro lado, o Def tinha um anular o CMD. Então o Taco Lila não conseguiu jogar. E, Bida, existe uma ideia por que a gente chama algumas soluções de Nilma, né? Porque é tão manjado que a galera olha, que às vezes já funciona. E agora o Ayrin conseguiu pegar um duplo abate, virou a mira, pegou o jogador da garagem e comemora o coach ali do time da X7, que deve estar fazendo um sol absurdo ali dentro da arena ali do campeonato, cara, não é possível. Tinha apelidou ele de John Wick ontem, né? Vai ali só tranquilamente tomando seu refresco e não precisando se vingar do seu cachorro. Agora tem ali o Cryo marcando na varanda, teve ali a posição completamente enganada graças a uma nebulosa. O King vai passando e não quebrou. De novo, este trabalho da kill joiner tá variando as posições e o Alarmo Bono não pega informação. Enquanto o Cryo foi visto pelo drone, ele fugiu. Eu tô gostando dessa... de como a X7 tá realmente se comportando, deles saberem que realmente o domínio da Leviathan é muito mais forte que o deles. Então o que eles fazem? Eles jogam as habilidades que podem fazer e eles correm pro bomb. Eles vão literalmente pras posições ali de troca de kill rápida e como aconteceu agora realmente que tinha no Nilba. E eu tô gostando disso. A X7 tá fazendo isso muito bem. Cara, escutou ali agora o Sova, o Zé, quem percebeu que tinha a marca registrada na boca da B, já deixou um choque pra cancelar ela rapidamente. E o que eu acho curioso disso é porque quando você deixa três iniciadores executarem completamente no seu ponto, é difícil demais segurar. Você sabe muito bem isso, né, Bida? Geralmente a X7 teria que avançar mais. Não poderia ficar dentro do ponto, mas eles estão fazendo isso também certo. Olha o posicionamento do Death no meio indo pela costa. Nossa, o Zigglin vai encontrar o ultimate adversário. Nada bom que o Death realmente, como o Green avisou, vinha pelas costas, ela até não escutou essa movimentação. Nossa, tá muito lento no meio. Vai conseguir pegar a kill agora, mas demorou muito. Vai chegar com 15 segundos faltando, faz o abate. O time dele tem que entrar de qualquer jeito, mas caiu o Spike. Foi lá, pegou ela, tacou o Lila. Mas ele tem que se virar contra o Airen ainda. Com 5 segundos, não há tempo de mais nada. É ponto da X7 que conseguiu neutralizar a Leviathan. Exato, Bida. E você levantou essa bola muito interessante, que é, cara, você tem 3 iniciadores. Talvez, assim, em um dos rounds, você testar uma execução full 5x5, né, igual a gente tava falando de adaga, spot da fade, sova. Eu sei que o time da Leviathan não tem uma jet pra taxar uma raise, pra ganhar esse espaço com recurso. Mas eu senti que a Leviathan quis dominar muito o meio do mapa. Tavam conseguindo, porque a proposta da X7 é guiar o meio do mapa mesmo, deixar o Larmobo naquela região e jogar mais forte pra ponto. Então, talvez aqui, Glyn, faltou um pouco de adaptação, digamos assim, da Leviathan, de entender, galera, é uma torreta da Killjoy na boca da beca fazendo a cobertura. A gente quebra, junta todo mundo, explode os 5 jogadores com fade, sova, KO. Acho que faltou um pouco disso pra Leviathan. Acho que, pelo menos, essa comporção permite esse tipo de coisa, né? É, eu concordo totalmente com você, Sparca. Você consegue pegar e fugir todo o bomb. Você consegue entrar com muita tranquilidade. Mesmo você não tendo um duelista como uma jet, como uma raise, que entra com muita facilidade, você tem ali, realmente, as habilidades que te facilitam a ir, né, pra dentro do bomb site. E faltou, realmente, como você falou, a adaptação do Leviathan. Eu falei isso um tempo atrás, que eles estavam entendendo que o meio tava muita brecha. Mas aí foi exatamente o que eu falei também. A XZ conseguiu entender isso, conseguiu se readaptar a relação a isso e teve a reação do quê? Poxa, a gente não vai conseguir dominar contra três iniciadores. Bora pro bomb. Vamos usar aqui o que a gente consegue um pouquinho pra gente conseguir trazer a rotação do outro bomb pra gente e a gente consegue trocar aqui muito rápido. Exato. A região do meio da Ascent é um ponto muito importante de mapa, justamente pro ataque fazer o domínio, quebrar recurso do Doom Chamber, do McIljoy, e tirar a informação da defesa pra rotacionar de uma maneira mais correta. E a defesa tem algumas opções pra fazer quando perde info do meio, que é, ou você vai pra ponta, você estaca a ponta, como você falou, né, então a gente vê algumas vezes a XZ jogando os dois jogadores do fundo do Spike Site, naquela mira cruzada e tudo mais, ou você bate na varanda da A ali, que é, se o time quiser fazer uma entrada com cinco jogadores pra região do arco da A, beleza, a gente atira no meio da Smoke da porta, pega uma kill e joga retake. Se não, bate na varanda, faz onway, é muito forte. Eu gosto muito, cara, do combo homem e KO ali, porque dá o contato, tem uma onway vindo do jardim, uma pop vindo do jardim também, então acho que a XZ teve uma boa leitura de entender como se joga contra uma composição que tem a vantagem de informação, a vantagem de ganhar um espaço e dificilmente você vai ter algo pra contestar. Até você tem um KO ali, você tem eventualmente o Sova, mas não são agentes, o KO até é agente de contestação, agora o Sova não é um agente muito de contestação, a Veid é um agente de contestação, o Brit também, a própria Sky, agora o Sova não, ele é um agente mais de informação mesmo, de mapa e tudo mais, então a Leviathan teve muita dificuldade de jogar desse lado atacante, como a gente falou, troca tudo, a X7 agora vai atacar e a Leviathan defende Bida. Olha, até aqui, 100% de aproveitamento em pistols pra Leviathan, só que dos 4 que tá sendo jogado, esse é o quarto, talvez esse seja o mais importante pra eles, tem que vencer agora. Sem dúvidas, precisam muito desse round pistol aqui pra poder dar um passo positivo neste mapa, a X7 tem o seu estilo lento, se for jogar lento contra uma Leviathan com tanto esporte, com tanta coisa, num mapa que tudo vara, pode se complicar demais, vamos ver qual vai ser a ideia do time norte-americano, tem a correria em direção, ponto B, mas desistem, né, então... tá meio perdido ali no mapa. Dá um fake no narrador, só. Essa é a play da X7 por enquanto. O Xay tá com toda a informação da garagem, Bida, ele ainda tem dois espreitadores, ele fez o iniciador adulto, né, full recurso ali, então, ó, pegou info, não tem nada, vai manter os jogadores da Leviathan na região da A, o Melcer tá com uma orbe, uma estrela bem na boca da A, tem o choque do adverso, pode ser um combo sensacional pra Leviathan aqui, cara. Vamos ver o timing agora dos dois, aqui pra trabalhar, então, no... no recurso, você vai dar tiro, o adverso espera, tem também um spot pra trabalhar, o Melcer pulou, pegou a informação, faz o puxão agora, e o adverso quebra esse spot, vem ali a movimentação, olha a balinha encaixando, a casa cai pro X7, resta só o BCJ, mas eles conseguiram de alguma forma fazer de volta um pouco esse round, o Zicken tá com o Spike, ele fechou a porta, ai meu Deus, ele deu um tirinho, já sabem dele agora, vem pressão dupla, pegou o primeiro, mas meu coração, o Xai garante o abate, salva a equipe da Leviathan. Olha Bida, que bom que o Zicken não jogou o que ele poderia ter jogado agora, porque se ele espera com calma, tinha tempo, já tinha 30 segundos de round, 20 segundos de round, ele consegue torcer por uma rotação do time da Leviathan ali pra região da B e pegar um jogador, não deu certo, que bom o Leviathan, então 100% de aproveitamento aqui, 4 pistols, 4 vitórias. Poderia ter pegado aquela info ali com aquele cara, com aquele low pinion, mas infelizmente não pegou e graças a Deus, o Xai conseguiu matar o Zicken, que tava sem bala. Vamos torcer agora pra que esse round de bônus aí, esse anti-eco, dê bom pra Leviathan, eles consigam ter uma informação boa agora que estão dominando dois na garagem. O, cara, o Taco Lila tá muito bem posicionado no meio, porque eles não usaram nenhum tipo de spot pra tirar ele ali do meio. E eu acho que ele vai conseguir pegar uma first kill aí, Bida, e conseguir sair vivo. Veremos, então o Death vai estreifando na distância, preparou uma pop, é feita, mas ela é feita lá pro cara que tá chamando atenção, né? Então o adverso beitou perfeitamente a posição do Taco, que tá ali ainda estreifando, viu a torretinha, ele viu desde o início do round da torreta, não quis enfrentá-la. agora sim ele tentou dar um contato maior, mas vem pressão da Jett, ele escapou, foge ali, traz todo o potencial do Timber. Conseguiu escapar e agora, cara, é aquilo, eu, se fosse eu no lugar da Leviathan, ia falar, gente, vamos tacar bomb. A gente tem a info do meio com a trap do Chambra, vamos ficar pro bomb. Vamos juntar aqui pra gente não tomar aqui o solo, como aconteceu na split, então vamos tentar fazer isso pra que a gente não perca esse round pouco. O Chai tava ali até agora na condomínia da garagem, assim como foi no round passado, gastou o espiritador, mas a X7 agora vai fazer rotação em direção ao ponto A. O Melser tá aqui por dentro, abre bem o ângulo, surpreende ali o homem que tentou se reposicionar, vai ser uma Killjoy dali também da Smoke, ela passa pulando, deve ter feito barulho, deve ter escutado aqui o King, que aparece bem, garante o abate, o round fica muito tranquilo e o adverso só encerra perfeição. Perfeição, como eu falei, realmente sai do meio, foca nas pontas, que é o que realmente vai dar certo, e realmente agora o Leviathan conseguiu trazer um ponto muito importante pra conseguir trazer esse jogo de volta. Pra mim tá tudo igual, oito a seis é muito perto e eu tenho uma pergunta pra vocês, Paca, o que você prefere de defesa, Astra ou homem? Cara, depende muito da proposta, Glyn, sendo bem sincero. Eu acho que assim, se você vai jogar um pouco mais pra trás, jogando bem recuado, a Astra, ela é uma controladora que te permite fazer isso com muita excelência. Mas se você é um controlador que busca, às vezes, ganhar um pouco mais de espaço, fazer plays mais agressivas, eu acho que funciona melhor. Olha o avanço, olha o avanço, é isso, cara, olha o Leviathan buscando o jogo. O Leviathan foi até a boca da garagem, dominou esse espaço e agora volta. E quando eles fazem isso, é interessante porque eles sabem, né, que eles estão empurrando a X7 por outro lado que vai querer acelerar esse espaço. Vem ali agora o puxão da Astra, que ganha tempo, ela tenta buscar jogo, se deu mal, tomou para baixo, tacou ali lá, escondidinho, tem avanço, Melcer completamente revelado, tomou na cara, foi pro chão, mas tacou o Lila garantiu seu abate, mas o Def traz de volta rapidamente, round ainda está excelente, boa tarde, melhor agora, tentou fechar a porta ali, encontrou o abate, leva mais um, e agora só o Shai, perdido no mundo, Spaka. É, eu não estava na tela do taco, mas pelo que ele atirou ali nos jogadores, deu uma leve pinadinha, acho que pegou um jogador de lado, não conseguiu matar, mas está aí, 8x6, vai um 9, pro Shai, vale a pena tirar a arma, só que o problema é que a Leviathan já, a X7 já dominou o céu da A, teve uma smoke agora do BCJ travando, então existe um mundo, talvez que eles saiam pelas costas, e aí o Shai pode aprontar, porque ele tem todo o recurso, usar a clausura ali, sentar a bala em geral, ó, essa posição ontem, eu fiquei jogando na Ranked, e eu amassei o time do Glim, exatamente daí de fade, você matou três caras avançando, eu matei três caras avançando, só que agora, eu não fui chumbado, igual o Shai foi, né, então tá vendo, o cenário brasileiro, tem que desconfiar, Spaka, oi? Tão vendo tua vod, mas aí o cara chumbou, a caixa, pô, não teve nem muito o que fazer, ele viu tua vod, viu que você tava amassando, a oposição, vão conferir, exatamente, concordo, tá então, boa entrada do time da X7, perderam um jogador apenas, quatro vivos, e vão ter uma economia um pouquinho mais estabelecida agora, se o adverso consegue matar esse cara, e ele não pina, e o Takulila também mata o cara do céu, acho que seria diferente esse round, seria muito bom, e o cara já tá de Odin, o adverso já tá de Geni e gosta, o round nem começou, ele já tá dando tiro, não quer nem saber, por mais que o disparo seja imediato, ele já quer que já chegue tomando ali, com o HS de qualquer forma, é, quando você tem, tá jogando junto, fade e sova, você é obrigado a jogar de Odin, cara, não tem outra arma possível, porque é muita informação, é muito spot através de parede, então faz sentido, e o domínio da X7 agora, agivando a B, e trabalhando mais pra região do meio, e também da A, e teve uma smoke ali, uma tentativa de smocar a trap, do chamber na região do meio. Ficou toda errada, mas smoke? Talvez, olha o Mel, tentando marotar, mesmo posicionando o Takulila, o lote passado, mas ele faz um estrago excelente, dupla bate pro Manito, mas o Zikin traz de volta ali agora, abre bem o Takulila, mas entrega, tá de operator, já sabem disso jogadores, fazem um choque em cima dele, enquanto a Jett, gasta o dash pra fugir, dessa região perigosa, e desiste, possivelmente da rodada inteira, Spock. Concordo, Bida, eu acho que agora, o time da X7 entendeu, que não vai dar pra fazer essa entrada, eles sabem que tem um KO da Leviathan, jogando por aquela região, e o Takulila quebrou, o ultimate, né, o drone do Sova, então, ia ser bem difícil, parece que vai ser um fake, cara. Não acreditar, então, vou até o final, nessa rodada, passando pela varanda com o Spike, chama atenção na B ali, o Death um pouquinho, o King vai ser atropelado, e agora, é o Takulila, vai ter que ser revelado pelo Spot, teve que sair daquele espaço, entra bem, a X7 vem pro clique, que o Ziken, tá com isso, meu Deus. Meu Deus, tinha o desarme, o Plant, na verdade, mas ainda assim, coloca no chão, Ziken, já tem informação, mas é derrubado, e agora, fica muito tranquilo, já tá desarmando, já tem esse round nas mãos, o Death ainda tá tentando jogar, mas não tinha o que fazer nenhum, mano, nada que ele pudesse fazer pra garantir esse ponto, é o sétimo ponto da Leviathan. Um ponto mega importante pra Leviathan, trazer esse 9x7, quase tomou um susto com aquela kill ali no King, e o Takulila, errando o tiro, ele quis antecipar, até ele ser espontado, realmente, ali pela flecha do Sova, mas cara, ótimo ponto pra Leviathan, ele conseguiu pegar essa kill aí, que se você morre, o Takulila ia dar um trabalho, mas cara, eu tô gostando da proposta agora, realmente, da Leviathan, de impor esse game na B, sabe que tem um Sova, sabe que tem uma Fade, tem uma Odin, como é que entra? É muita coisa pra segurar, né? E aí, é exatamente isso que eu ia falar, deixar o Takulila livre, o Takulila tá ficando mais ali, pra ver, tentando pegar a French Kill, pra não tomar essa execução, e eu acho que vai ser um domínio muito forte na ar, no meio, quer dizer. Ela vem aqui, olha só, o combo de habilidades, né? Vem ali, o trabalho de clarão, veio o spot, veio também a clausura, segurando os jogadores, mas, infelizmente, para Leviathan, não conseguiu sair na frente. Só deu o dano ali, inicial, nem tão, é, importante, impactante assim. Parecia que tinha dado mais dano, Se bem que o BCJ perdeu o escudo dele, e tá com 70 de vida, então, valeu a pena, digamos assim, a troca de recurso, pelo um pouco de vida do BCJ. É que a clausura, tira um pouco de vida, né? E depois recupera. Exato. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! no Spike. Cara, eu acho que o Advertex podia ter dropado essa Odin e ter pego essa arma da base, né? Ele não consegue estrefar de Odin. Ele é Pauline. Acho que a ideia dele era ir Pauline ali, mas ele veio todo lento, né? Pela região da escada. Não conseguiu puxar a mira e eliminar o Ziken. E tá aí. Round do time da X7. O Meltzer, imagino eu, vai tentar arrancar. E aí fez aquele fake smoke, né? Pros caras acharem que ele tá salvando da base, vai punir. Mas foi visto pelo Death. Inteligente demais o Death, que não é um jogador norte-americano. O Death, ele é britânico, né? O Death é britânico. Tá aí. 10x7 aqui, Glyn. E eu não sei como tá a economia do time da Leviathan, né? Mas Taco Lula tem o Tour de Force. Se não tiver grana, vai ter que ser na dele. Pelo que eu vejo o Mel Cittino um pouco de dinheiro ainda, né? Talvez não sei se era só ele. Então, não sei o que vai acontecer. Mas round muito sólido da X7, né? Realmente a troca de kill muito rápida. Ali que na hora que o King comeu ali a base, ele já tava literalmente sendo trocado. Ele conseguiu matar dois, mas já foi trocado. Pegou o cara do bombe e dificultou bastante pra Leviathan. O Taco Lula tá avançando no meio, hein? Avançou no meio. Conseguiu quebrar a torreta. E aqui o Joy, no mesmo avanço, abriu o caminho pra Leviathan. Mas agora tem... Ih, rapaz, o Adverso matou o BCJ. Cai mais um nas mãos dele. Roundaço do Adverso. E era um round que a Leviathan não tinha tanta coisa, né? Compraram uma Marshall, tava de Judge, xerife, mas aquele ultimate do Taco Lula, a agressividade dele. E agora não dá pra jogar esse round de X7, não. Não dá. Não dá. Tem que guardar, tem que ser adulto a X7. O Deve tá avançando no meio aí, mas não tem como fazer muita coisa. Eles estão muito bem posicionados no time da Leviathan. Então acho que realmente agora tem que guardar, vida. Tem que ficar de boa. Não tem dinheiro pra próxima rodada. Então tem que começar a pensar já no próximo round e o que que eles vão fazer com essas duas armas que podem guardar. Vamos ver então se vai ter alguma play enquanto o Cryo tá pulando. Olha, ele pegou a informação do Sova pulando, agora tem posição completamente revelada aqui pelo Drone Coruja. Insiste na posição. É, Bidão, aqui, eu acho que assim, pra X7 tá desafiando alguns jogadores, eu acho que imagino que eles possam ter alguma economia. Não vi a grana deles no round passado, mas pra Leviathan foi excelente. Cinco jogadores vivos. Três jogadores podem manter se quiserem esse escudo leve. Tem o teammate do adverso pra arrancar a arma dos caras. Não, isso aí não. Aí a leitura extremamente equivocada do time da Leviathan aqui, cara. Gastou o teammate ao vento, não precisava e pode fazer falta o teammate. É, rapaz, tentou pegar as armas, né? Acho que é isso que a X7 queria impedir de pegar as armas ali. Pune o dois, o Def! E agora é cercado. É tirar da armamento dele, mas vamos ver a economia dos caras. Ainda conseguem comprar três jogadores com armamento só. É, eles vão fazer um half-buy agora. Dá pra ver ali a Stinger na mão dos jogadores. Eu acho que talvez a ideia da... Talvez não. A ideia da Leviathan era não faz sentido a gente manter essas armas no próximo round. Vai ser um armado grande. Então vamos buscar algumas armas que a gente conseguiu tirar daquela região. Então eles foram pra pegar a arma, não pra punir a economia do time da X7. Então, essa ideia aí eu tenho que de fato concordar. Tinha que pegar essas armas mesmo, mas acabaram sendo punidos. 10x8. E o Def! Ele já vai ter o teammate dele. Pegou três abates, dois abates round passado. Pode fazer um bom teammate e complicar pra equipe da Leviathan. Pois é, não tem economia completa, mas tem esse trabalho de ultimate que pode ser bem aproveitado. Vai ter um mando sombrio agora pra tirar o atacante do round aqui. Ele ainda ficou exposto. E a marca de trás dele não foi quebrada, viu? Tentou fazer um choque do Sovra, não deu certo. Ai, pensei que o Def ia matar. O Def tava cravado aqui na varanda. King espera por ele. Deve ver se encontra algum abate. Mas por enquanto... Nossa! O timing aqui! O King viu primeiro. Garantiu o abate. Sai na frente. Então a Leviathan nessa rodada não vai revelar ninguém na varanda. Então, por enquanto, fica tranquilo. Acho que deu pra gente ver a tranquilidade e a confiança que depois que o Tako Lila conseguiu pegar o primeiro pick trouxe pra Leviathan. Olha como eles se comportam muito bem após o primeiro pick. Conseguindo esse abate, eles ficam muito bem posicionados no mapa. Leviathan tá jogando muito bem esse lado de defesa. E eu acho que eles vão tentar entrar na B aqui, mas vai complicar um pouco pra K7. É, mas olha essa passagem do BCJ. Não tem ninguém conferindo. Tako Lila é pego de costas. O round começa a ficar um pouquinho interessante ali pra equipe da K7. Que garante mais um abate. E agora? É o adversário sozinho nesse ponto. Escapou dos primeiros disparos, mas vem pressão muito forte. Tenta bangar ali o King. Será que vai somar rapidamente? Ele tem que o Tau pra não deixar que o Jogba vai chegando pra cima dos caras, mas ele é derrubado. Não acredito. E agora? O Melcer tá com o tempo contra ele. Chegou bem. Pegou o primeiro jogador. Tem que atropelar agora. Cancelar o time. A gente tá aqui o Jogba. Mas não precisa. É bala na cara. É clutch. Novamente, Melcer. Salva a Leviathan. O monstro chamado Melcer agora salva a Leviathan. Ainda bem, cara, que o time da X7 conseguiu jogar ainda pior, né, do que o time da Leviathan nesse round que tinha uma vantagem. Sabia que era um round bem quebrado. E o King, o BCJ, na verdade, que falou tanto mal do Stax, acabou se jogando no round. Ultimate do Ayrin ticando ali. Faltavam oito segundos. Ele imaginou que talvez o jogador fosse quebrar o Ultimate, mas, meu, não precisava ter se jogado. Se jogou no round. Que bom pro time da Leviathan. Agora, o Melcer vai pegar, ó, ó, na Disney, o BCJ abrindo mira. Não precisava. Que roundaço da Leviathan. O Taco Ludo agora respira. O Colt também respira, porque era um round que tava bem difícil, Bida. E tem uma pausa agora que imaginam que tenha sido da X7 pra conversar um pouquinho, porque o ataque deles... E assim, vou ser bem sincero, tá, cara? A X7 até agora não me convenceu jogando dos times que estão no campeonato aqui. Me sinto que talvez seja o time que talvez um pouco mais abaixo de todos, tanto na Split, agora no mapa da Ascent também. De fato, cara, eventos presenciais eles se demonstram serem mais impactantes do que eventos aí do VCT e NA, principalmente que é tudo online, né? No BR é tudo presencial, no NA e do EMEA são online e a X7 não se encontra aqui jogando nesse mapa da Ascent no sentido de segurar a Leviathan, principalmente os rounds Retake. Meltzer, Gleam, brilhando demais, jogando muito. Brilhou, trouxe mais um clutch, né? No individual, trouxe essa tranquilidade aí nesse round, né? Eu acho que eles tiveram um pouco de vacilo ali no pouco tempo e aconteceu exatamente na Split. Faltando pouco tempo, eles tomaram realmente o susto, teve uma troca de kill ali e a X7 conseguiu plantar, conseguiu trazer o round, por sorte, o Melzer conseguiu trazer esse round pra gente e eles têm que ter essa conversa, cara, acho que tem que ter essa conversa de... Eu falei do posicionamento de CT deles que estava muito bom, mas dentro do bomba eles não estão conseguindo fazer essa troca de kill tão rápida. Então acho que é uma coisa que tem que prestar atenção 10x9 pra X7. Olha o avanço da Colil, não quis gastar tiro de operita na torreta ali, né? Valorizou, foi visto, mas recua agora sem gastar ainda o seu rendezvous 10x9. A X7 já venceu o primeiro mapa, enquanto o King tenta quebrar a torreta, mas podia correr risco, né? Porque aqui o Joy adora estar ali juntinho dela, poderia abrir e finalizar o jogador. Opa! Shy abre o caminho, faz um abate, enquanto esse ultimate na varanda foi esquisito, né? O que é isso, cara? BCJ totalmente perdido no personagem do Omen ali. O que ele tentou fazer? Ele lutou pra pegar info, talvez, do jogador, porque o Cryo pulou meio e viu o Taco Lila avançar do varanda, né? Mas foi uma info de início de round, né? BCJ... Cara, esse mapa tá com muito cara de Leviathan. Leviathan tá muito bem aqui, agora é só segurar um pouquinho mais, o King tem ultimate. E a duel de ultimate, anula a CMD de ataque e de defesa. Salvou de novo, eu acho, hein? O King medeu o anula a CMD, então acaba empurrando os jogadores, fica pelo meio os dois KO's, tem que se enfrentar por aqui um pouquinho, e a correria pra... Ah, que o Joy infiltrou, hein? Mas vai ter que ficar vivo agora nesse bolo. Olha o Eren, surpreende muito. Pega o primeiro com o Falker na mão, passa a Jajete, tá com o Lila em posição, une um, mas é pego, cai a casa. Nas costas, ele por cima, tem dois jogadores chegando ainda, hein? Tem ali o King, vem o véu da noite, vem o avanço! Mas ele tentou impedir um plug, se deu mal, e agora sim. Shy, num x1, aparece, Spike não é plantada, veio bem agora, tá preso, e o Calzura tá surdo, e o Shy chegou! E garante o round, ponto da Leviathan. Vamos, Leviathan, amassa esses caras, roundaça agora da Leviathan, jogando muito bem, o Shy com toda a tranquilidade do mundo, acertou uma balastra no jogador da caixa, cara, eu sinto a x7 bem perdida em tomar as decisões, é um time que vai pra lá, vai pra cá, mas rotaciona de maneira, essa encaixou, por causa do Ayrin ter infiltrado na região do Jardim, ele pegou uma kill e obrigou os dois jogadores do site segurarem o round, mas no retake, mesmo caindo o King, o Shy chega e amassa, jogou bem demais, o Novato, jogador de 17 anos apenas, do time da Leviathan, e deu uma leve... Cara, é difícil essa trocação, é duro demais. Totalmente embaixo de você, ele corre, um passinho que ele dá, a tua mira move muito, e ele teve calma pra parar, pra mirar, esperar um bom momento de começar a atirar nele, e claro, aí mostra o porquê da Fade, tá aparecendo tanto no campeonato, ela é muito forte, é muito recurso, ela jogou o Assombrar, véu da noite, tinha também ainda o Chicletinho, que é a clausura nesse finalzinho de round, então é muito recurso, e a clausura tirou completamente a informação do adversário. Esse é que vem agora, Bidão. Esse é que vem, vem a x7 rápido, o adversário já puniu, tá mandando bem demais no choque aqui de Sova, atrapalhando os adversários, enquanto tem divisa cósmica de defesa ali, protegendo esse ponto, mas olha o que vem lá, o Irene, ele ainda assim, não conseguiu levar o abate, o Def agora vai pro Plunge, consegue colocar o Spike no chão, é empurrado, aproveita ali o time de Asp pra se defender, o Cryo tá no fundo do ponto, e agora um 3x3 honesto, mas o Takolila abre bem, garante um bom abate, e agora, o Ziken, tem que aparecer no bom timing, ele vem, ele consegue levar o King, mas ele tá preso, não tem como salvarem ele, fica ali revelado o jogador, mas agora toma essa, tá muito difícil, mas ninguém impressiona, ele tá ganhando muito tempo, olha o tempo que esse cara ganha, meu Deus, e pega o taco de costas, e agora, é o Melcer de novo, pra fazer milagre, mas o Cryo, garante o ponto, é que satisfaz, o décimo primeiro, 11x10. cara, o adversário jogou muito bem, dentro do bombe, conseguiu pegar o first kill, eles foram lá, fizeram uma execução, com 5 jogadores, dentro do bombe site da B, mas a troca de kills, cara, ele ganhou muito tempo, nessa garagem, bidão, ele conseguiu segurar muito tempo, por sorte, o Iron empinou, o Shai conseguiu matar, mas esse cara na garagem, conseguiu segurar tempo demais, matou o Tacolila, Tacolila dormiu no ponto, não poderia ter feito isso, e infelizmente, a gente cai nesse round, agora realmente, teve que trazer um pause, pra conversar, pra gente entender mais ou menos, o que que tá faltando, o que que tá acontecendo, pô, o que que a gente tá perdendo, será que é a troca de kill, será que é o posicionamento, acho que é importante, isso da Leviathan, pra trazer essa tranquilidade, aí no próximo round. Clint, sendo bem sincero, a Leviathan, tá fazendo uma excelente assent, agora esse round, na minha visão, foi erro do Tacolila, não ter atropelado, o jogador da garagem, depois do stun, que o Meltzer fez, o Meltzer fez, o stun pegou, aí ele quis trocar o operator, por uma vando, ele tem caçadora de cabeças, tentava atropelar o cara, de qualquer jeito, não funcionou, ganhou muito tempo, então assim, Leviathan, jogando muito bem, a X7, que tá encontrando, esse roundzinho meio quebrado, mas a Leviathan, tá fazendo uma excelente assent, até aqui, agora, calma, só qual que é o problema? Mesmo o time da Leviathan, ganhando os rounds, eles estavam deixando, um, dois jogadores vivos, do time da Leviathan, o que acontece? Quebra de economia. E a Leviathan, vai tomar a decisão, de jogar, espero que não pelo 12, espero que ganhe esse econômico, mas jogar no 12. Voltou o time de adversos, pelo menos, pode ter, olha o avanço, coletivo, aqui da Leviathan, tenta buscar domínio, o Cryo, pina um pouquinho, mas ele corrige, e de repente, tem o ultimate do adverso, de novo, no round. Escola adverso de ultimate duvidosos, cara. De um round onde não tem muita chance, agora, tentou fugir do ultimate, aí, o Taco Lila, se enrolou todo, ficou no chão, o Melcer tenta marotar, mas acaba se dando muito mal, dentro da fumaça, e o adverso agora, a última esperança, a última chance nessa rodada, a Leviathan não consegue, e agora, Glyn, dois pontinhos, a K7 na frente, e a Leviathan, se perder aqui, tá fora do campeonato. Tá fora do campeonato, acho que precipitou nessa ultimate, do adverso, viu que tentou bater, e criou com muita mira, conseguiu matar um, o King voltou para repicar, e não deu certo, e o adverso lutou para quê? Ia matar um cara, para depois ser trocado, infelizmente, não tinha o que fazer, eu acho que tomou uma decisão errada, a Leviathan, em tentar, trazer essa kill aí, com essa ultimate, principalmente no round, tão importante do 12, do match point, vamos torcer aí, para que a Leviathan, traga esse round, está muito bem armada, e é só depender dos meninos agora, 12 a 10 para a X7. Tentou aquela play de novo, com a clausura da Fade, o trabalho de esporte do Sova, e uma Odin maníaca, ali pela varanda também, junto com o Clarão, mas não havia ninguém, nessa vez no quadrado, passagem tranquila aqui, o Eren tem o seu ultimate, que se o adverso tivesse a ultimate, não teria que ter essa preocupação, do Eren ter a ultimate. O ultimate adverso, acabaria com esses problemas, ali de qualquer posição, adverso que está aqui, marcando passagem da varanda, com o seu Odin, geralmente tem uma posição, que você imagina, muito o Odin, não se imagina, principalmente na varanda, a gente tem, agora é a execução da, acho que é um fake, provavelmente um fake, da X7, para o Pop Set da A, e o Tako Lila tomou a supressão, vai avançando ainda assim, quer pegar o Beirabate, quebra o drone, foge, cai em cima de uma paranoia, enquanto o Shai, abre o caminho, a Leviathan, vai se defendendo, voltou a habilidade do Tako Lila, no momento perfeito, ele deu um beijinho na Jet, antes de ir embora, Shai lançou agora o Espiritador, enquanto o Eren, traz de volta, mas o Meltzer salva, Cryo, faz seu abate, a Spike, corre para a Aude, não tem ninguém, corre livremente, Lil Zicken, fica ali no meio do caminho, ainda mal posicionado, o Cryo, que a porta está fechada, nas suas costas, enquanto isso, a Spike é plantada, tem que sair do ponto, o Tako Lila, e o Cryo, surpreende, garante o abate, vai fazer a rotação completa, e é ele de novo, é o Meltzer, tem que acreditar no Meltzer, já ganhou muito clutch, mas dessa vez, ele não tem informação direito, vai quebrar a porta, acelera, acertou o balaço, e agora, clica na Spike, já vai fazer a metade, Meltzer no X1, chama bem a atenção ali o Cryo, e agora, para finalizar essa rodada, o Meltzer tenta voar, e encontra o HS, salva a Leviathan, é ele de novo, uma fera, um monstro, toda vez é ele, que tem que aparecer, que tem que brilhar, entra na minha casa, entra na minha vida, Meltzer, Meltzer, pelo amor de Deus, o que você fez, cara, é você vai ter que trazer, todos os rounds, para o seu time, Meltzer, você é demais, eu sempre falei para você, quando eu entrava no TS, com você para jogar, eu falava isso, cara, que round do Meltzer, trazendo de novo, um pontinho, para trazer o overtime, vida, um pontinho, é isso que a Leviathan, estava precisando, mas também, tem que prestar atenção, nesses rounds, cara, não pode tomar, esses rounds, não pode tomar, essas kills, tão distintas, dentro do mapa, principalmente, faltando pouco tempo, então, vamos torcer, empurra a Leviathan, 12x11, vamos pôr a T, cara, o round começou, tão bom, para a Leviathan, mas ficou no limite, ficou no detalhe, e agora, gastaram, todos os ultimates, no lado da X7, não tem nada, para esse ponto, a Leviathan, tem que lutar com o Lila, então, vai ser poderosíssimo, aquele turn de força, e ele já está ali na frente, ele está muito bem posicionado, Bida, se ele conseguir pegar, essa fresh kill, vai ser muito importante, para a Leviathan, agora nesse ponto, só que ele está sem rendezvous, é na raça, ele pega o Merabat, ele corre, ele escapa, apareceu antes do drone, se deu muito mal, ali, agora, X7, a Leviathan, vai agradecendo, vem a daga do Kino Varan, pega a informação, aproveita toda a vantagem, dos três iniciadores, para pegar a informação, de todos os lados do mapa, agora, ele tem que tomar cuidado, só com esse meio, que não tem trepito, está com ele, está muito clear, provavelmente, o Kino vai tentar pegar, alguma informação na varanda, muito bom, King, muito bom, garantiu esse abate, agora, a casa cai, é para empatar, esse jogo, está ali, o Shai, marcando esse meião, não vai ter visão, ele está na posição, mais inusitada possível, ele está muito bem, lá vem a chegada, garantiu o primeiro abate, se reposiciona um pouquinho, vai se atropelar, pelo BCJ, mas é uma troca, pequena aqui, levando em consideração, o BCJ traz a Spike, sozinho, forçou o TPzinho, ali do Timber, que está em boa posição, mas erra o disparo, ai, 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 Tacolila, vem aqui, é chegar o jogador, BCJ, buscou mais um, vem o choque, Tacolila, toma dano, vai ao chão, e aí, o Raul, que é isso, bangou lá para dentro da garagem, bangou mais ninguém, meu Deus do céu, o BCJ escapou dos tiros, é milagroso ele, espera um time para avançar, não avança, teve calma, Zicken está marcando junto com ele, lá vem a chegada dupla da Leveia Tam, BCJ fez o manto, mas tomou, e agora, cai o Zicken, é o Meltzer, os companheiros estão entregando, mas o Meltzer está garantindo, Spacca, o Meltzer é muito bom, e ontem, a DRX, chegou muito próxima do placar, a Leveia Tam voltou, e não conseguiu fechar a partida, não conseguiu fechar o mapa da Raven, e agora, na Ascent, consegue heroicamente, dois rounds na mão, obviamente, do Meltzer, está jogando muito esse controlador, está garantindo quase todos os clubs, para o time da Leveia Tam, e agora teremos um overtime, e vale ressaltar, no OT, os times têm, é mais um pause, o campeonato da direita, mais um pause, para as duas equipes, nesse overtime, e agora, Bida, fica a pressão, em cima da X7, porque estavam, para fechar a partida, em 2x0, deixaram a Leveia Tam voltar, e eles voltaram, forte demais, Meltzer, 22 abatos, para ele, que controlador, que astra de qualidade, vem fazendo o jogador, do time da Leveia Tam. Cara, o que é inacreditável, que a Leveia está começando muito bem, os rounds, ela vai estar deixando escapar, agora tem que jogar com seriedade, vem aqui o meio, cryo, puni o King, tentou acelerar a rapaziada, no meio, detalhe, nem viu o alarme, botou aqui o Joy, então continua, com bastante domínio, enquanto, opa, Meltzer pune, é ele de novo, é sempre ele, mas caiu o adversário do lado agora, ele morreu varado, na varanda, morreu na varanda, acho que foi entrar no One Way, na One Way, ah, agora tentou marotar, no meio o Shy, teve posição revelada, o cryo errou o disparo, dá um duelo contra o Meltzer, o Meltzer já empurra o cara para trás, aí falou, esse cara está bem hoje, vamos valorizar, é, só que a Spike está muito atrás, é o Meltzer que vai ter que pegar, e o cryo já está atento, nesse meio, é, está todo mundo jogando, ninguém pegou Spike, então, aí, aqui azedou, passou livremente o Takuil, conseguiu marotar, mas não tem tempo para Spike, ninguém pegou Spike ainda, vai ficar lá atrás, tem que buscar, o Meltzer vai tentar marotar, mas aí, quem que vai voltar, o Takuil lá está na B, os dois querendo marotar, os dois falam, traz o Spike para cá, pode vir, estou entrando, e aí, o Takuil morre, então, é aquela coisa, todo mundo quis marotar, e ninguém marotou, agora, parece os caras velhos, um X4, ele já ganhou muitos rounds assim, ganhou um X4 na split, se eu não me engano, vai ter a passagem agora, tenta pegar uma kill no Jardim, Bida, e vai para o céu, mas tem jogador marcando, tem jogador atento, e fez barulho. Ele fez barulho, ele tinha chance, porque se ele mata o primeiro, o segundo estava muito próximo ali, mas não deu, 13 a 12, e agora, de novo, né? Torcedores, calma. Não, já começa a rezar, aí para o Meltzer, né? Exato, e para o King também, cara, porque o King tem que matar a dezena, ele tem que matar a dezena, vidão. Cara, round muito bom realmente da X7, mas eu acho que foi vacina da Leviathan, todo mundo tentou marotar, o King foi muito rápido ali para o meio, não conseguiu nem tirar a alarma boa da Killjoy, e isso infelizmente trouxe ainda mais uma tranquilidade, uma segurança, essa parte dominada do mapa, para a Killjoy ir para o time da X7, e agora a Leviathan é tudo ou nada, cara. É 14 a 13, tem que tentar fazer alguma coisa de defesa, para que não deixe a X7 dominar, é de ataque os pontos fixos do mapa, para que consiga executar com tanta facilidade, porque tem uma JET, a JET consegue atrar com muita facilidade, então eles tem que ver o que eles podem fazer, ter essa conversa agora, e agora a pressão cai totalmente para a Leviathan, se perder está fora, se ganhar mais um OT, bidão, eu estou louco. Cara, e mais do que esse jogo, mais do que a vida do campeonato, vale também a vaga para a Turquia, né? Então, vale demais ali para a equipe da Leviathan, esse jogo, e eles não estão conseguindo desempenhar, da maneira que eles gostariam. Beleza, está certo, eles conseguem a abertura dos round, eles jogam bem no início, mas alguma coisa está acontecendo, que eles desandam, cara. Foi assim no pós-plante, no primeiro mapa, foi assim agora, em várias ocasiões, e eles precisam de jogo, Grimm. Eles precisam de jogo, eles precisam se encaixar, né? Principalmente de ataque, que eu senti que eles estavam errando, e agora, de defesa, é simplesmente eles fazerem o que eles estavam fazendo o tempo todo, e não pecar no final de round. É só isso que falta. Tacolila, pica esse cara no meio, pelo amor de Deus. Lá vai ele, pesca o Ziken, já não tem o iniciador, pelo menos um dos iniciadores ali, importantes para pegar a informação, já está no chão. Devolve também o drone agora adverso, acabou a bateria, se fosse o Sova antigo, vinha os dois no meião. Mas essa bateria aí está falha. O Melzer está muito bem posicionado, pode estar muito bom para ele, o round aí, Bidão. Olha ele, já pegou o primeiro, vem para o chão, vem também a nebulosa, o cara falou, não, não quero saber desse maluco não, ignora ele. Nossa, quase matou no meio da nebulosa. Melzer se esconde um pouquinho agora, enquanto isso, passagem, vai colocar no chão, tem dois jogadores ali em cima, o Cryo está de olho, puniu o primeiro, foge do contato do segundo. E aí? Três contra quatro, vantagem do Merck vai ver tanto, tem informação também, mas o Cryo, olha o que ele está fazendo, alguém mata esse cara. O Melzer aparece, busca a Batman, e ele acaba caindo. o Death vai segurando a varanda, tem agora um X1 duas vezes, o Death com um de HP, e o Cryo vai para o chão. E agora? É o momento, está fácil, está fácil para o Leviathan, está desarmando, ele está surdo, não entendeu? É nosso, é nosso, não tem como estar surdo, ele não está muito mal posicionado, muito bom, ponto incrível da Leviathan, mas o que o Cryo fez dentro desse bom bebidão? Pelo amor de Deus, ele conseguiu segurar todo mundo, ninguém conseguiu chegar nesse cara, parece que estava todo mundo com medo. Eu acho que eles estavam esperando a rotação do Shai, vim pela base CT, para dominar ali a varanda, porque tinha ali realmente o seu lobo, para trazer essa tranquilidade, mas o Melzer estava muito, muito, com muita pouca vida no long da A. Então o Cryo quase conseguiu trazer esse round, está com 27 abates, está jogando muito bem, mas o Leviathan agora precisa fazer isso de ataque, bidão. Cara, ele deu HS no maluco que matou ele, então ele deixou o miado, exatamente. Se fosse um pouquinho mais de dano, teria garantido abate, vamos ver agora resetando, nossa, quase, ai meu coração, a equipe da Leviathan acelera a movitação, agora pelo meio, quer atropelar esse mercado, já quebrou no long do gol, mas agora são parados por um non-inxame, vem a Paranóide também nas costas, o Zikin já leva dois jogadores, o Elion está em posição ainda para se figurar, mas ele foi visto, não garantiu abate nenhum, mas a gente desistiu, a Leviathan não conseguiu a passagem rápida que eu gostaria, e agora para. Agora parou, respira, vamos tentar pegar uma kill, a gente está em desvantagem, o Shai está em uma posição muito forte, o Tako Lila também tem que buscar essa kill, sabe que o Melzer está no meio, e o Tako Lila vai tentar marotar, hein? O Tako Lila vai entrando, foi um feito um manto sombrio ali, por parte do homem, o meio do caminho. Sombrio esse, ajudou o Tako Lila. Acho que era para fingir que ele estava dando TP dentro do manto sombrio, passou para o dentro do ponto, a Leviathan fica um pouco de receio, fecha a porta, mas é um fake, né? porque o Tako Lila não quer ficar para cá, vai querendo rotacionar, tentando tremejou o cara, fechou a porta e quebrou depois. Tako Lila está maluco, ele está fechando, está quebrando, está ficando doido. Puxa o rendezvous agora daqui, enquanto a galera vai acelerar pela varanda, onde não há ninguém marcando, que o Sete está marcando de trás, ali com o Cryo. A gente tem que tomar cuidado só com essa operação, vai entrar todo mundo junto, para ter essa troca de kill, apenas isso. E olha o Cryo onde está, veio para cima, não gastou o dash, ele pode ainda fugir, mas ele está aqui à frente. vem, gastou o dash, está preso. Está preso, não tem nenhuma habilidade, alguém mata ele. E é quem? O Melser, o salvador da pátria. O chilenos dos chilenos. Tako Lila por aqui também, tentando marcar a posição, vai tentar enfrentar, viu, a ponta do coco, sem sucesso ali, para garantir esse abate. Acho que, eu ia falar para eles tentar dominar uma coisa, mas não tem como, tem três pelo céu, agora vai ser, vai ser guerra. Alguém é chegada, a adaga do Kayo entrou em ação, Tako Lila no chão, e agora, o Melser sozinho, abre, pegou o primeiro, e agora, é clete do Melser. Não dá, não tem outra. Eu não sei o que o Melser já está fazendo, porque sabiam que o cara estava preso, mas mesmo assim, o ponto é nosso. Melser, eu te amo, Melser. Você é incrível. Cara, o que o Melser está fazendo, de Astra, nessa asset, cara, não só nessa asset, jogou muito bem também na split, mas cara, olha a mira, olha a confiança. Obrigado, BCJ, obrigado, você está dormindo, você sabia que ele estava ali embaixo. A faca do Kayo, expontou você, e o que aconteceu? O Melser ganhou um round. Ponto para a Leviathan, um pontinho para a gente ir para a Raven. Só falta um ponto, a esperança dos manitos aqui, a Leviathan, e hoje, cara, aqui pelo menos na nossa cabine, nós estamos todos com a Leviathan, velho, os caras são muito gente boa, a gente está torcendo para que eles tenham um resultado favorável, vem chegando pela varanda, está o Melser por ali, será que ele segura essa tropinha? Mais um parão perfeito, o puxão dele foi bom, a movimentação fugiu, voltou, só levou primeiro, adverso, busca mais um, faz a vingança, e aí, a Leviathan, vai levando para o terceiro mapa, mais um abate, resta só o Ziken, pega esse cara, derruba ele, vamos Leviathan, Ziken encontrado, cercado, eliminado Leviathan, vence a Ascent, teremos terceiro mapa, vamos Leviathan, amassa esses caras, meu amigo, ele é muito mais time que X7, na minha opinião, Leviathan, heroicamente, traz essa Ascent, depois de ficar, dois match points, na mão do time da X7, e a Leviathan, Melser e amigos, vamos ser sinceros aqui, Melser e amigos, o que jogou, o controlador da Leviathan, jogou muito já na Split, e amassou na Ascent, que astrinha de qualidade, desse controlador, bom demais, a gente vai ver os melhores momentos agora, no mapa onde, foi bem trocado, acho que a primeira metade, ambos os times ali, se aproveitando do espaço cedido, situação de clutch, mas aí, meu amigo, entra o fator, Melser na parada, o que ele ganhou de clutch, nesse jogo, foi brincadeira, jogou muito bem, e assim, dá aquela respirada necessária, pra chegar nesse terceiro mapa agora. Melser do céu, o que esse cara fez? Você chorou, Spakão, vendo o controlador tão bem, carregando, trazendo clutch, trazendo a confiança que o time precisa, depois de perder o primeiro mapa, a gente tá vendo aí, alguns dos melhores momentos, cara, eu fico muito feliz, que realmente, conseguiu trazer esse mapa de volta, teve uns erros individuais, teve uns erros coletivos, algumas falhas, dentro do bomb, ali de troca de kill, que não conseguiu fazer, tipo, da melhor forma possível, mas conseguiu trazer, no fator individual, que é o clutch, né, é aí que entra, o jogador ser diferenciado, e o Melser mostrou pra gente, que ele veio muito preparado, pra essa melhor de três, e ele não quer perder essa vaga não, viu, Spakão? Não quer, não quer perder, e não vai perder, cara, a Raven, próximo mapa, daqui a pouco, a gente tá terminando os melhores momentos, num jogo que foi esticado, né, foi arranhado ali, pro overtime, e aí, esse clutchzaço também, acho que o Shai teve um papel importante, ele jogou muito bem, não ganhou, talvez, tantos clutch, igual o Melser, mas, é, foi muito importante, pro time da Leviathan, conquistar, esse mapinha da A, a gente tá vendo agora, um dos, um dos vários clutch, esse também é mais um, que o Melser conseguiu, agora, ele tinha mais um jogador junto com ele, né, que era o King, mas assim, acho que o clutch que define, digamos assim, Glyn, é aquele 1x2, que um jogador tá lá atrás, ainda na varanda, e o outro tá, aqui é o que a gente acabou de ver, que ele classicou, ali o Cryo, esse também foi incrível, foi, jogou muito cara, tinha a info, que ele tava embaixo do bombe, o BCJ, realmente foi de costa, pra ele, não sei o que aconteceu, não sei qual foi a call, ele pensou que poderia ter ido pro gerador, mas, ainda bem que ele foi de costa, e o Melser trouxe pra análise em áudio. É isso, vamos ver agora, os números da partida, qual equipe aí, os jogadores, brilharam bastante, nesse mapa da A, a gente não poderia ser ele, não ser ele, né, Melser, 29 abates, mas ó, desses 29, você pode adicionar mais 30 abates, porque os clãs que o cara ganhou, valeu por muitas kills, jogou bem demais, adverso, apesar de ter gasto ali, alguns ultimates duvidosos, beleza, jogou bem também, do outro lado, Cryo, o grande jogador, não muda, né, Cryo e Ziken, por parte do time da X7, cara, se esses malucos não brilham, o time sofre, e o BCJ, seguido por Death e Irene, sentiu uma falta absurda do Irene, acho que nem deu pra ver que tinha Killjoy no mapa, a gente viu poucos confinamentos, né, poucos rounds em que de fato ele conseguiu jogar, e olha, Glyn, sendo bem sincero, essa X7 me mostrou ser um time extremamente bagunçado, hein, olha, com todo respeito ao Seed 1 do NA, cara, eles não conseguiram jogar muito bem, contra a Optic, ontem a gente já viu, que é um time que não tem adaptação, que dificilmente consegue se adaptar ao que o adversário faz, e agora, ainda bem, que a Leviathan levou essa acid, porque a moral agora dos latino-americanos na Raven é gigante, né, exatamente, um time mega bagunçado, não sabia o que iria fazer, tava indo pra lá, ia pra cá, conseguia trocar as kills realmente, mas a parte coletiva tava falhando, e a Leviathan conseguiu trazer nisso, né, tanto no fator coletivo, quanto no individual, e isso traz essa, essa, esse, como trouxe esse mapa pra gente, e dá essa tranquilidade pros seus companheiros, você vê, que o seu jogador ali tá muito hypado, quer, não quer perder isso, traz isso pra gente, cara, é só pra cima, é só confiança, aí, vamos Leviathan. É isso, o Melãozinho tá com a gente mais uma vez, lá da arena, Melão, fala pra mim, cara, que jogo foi esse, o que fez o Melzer, de controlador, eu acho que ninguém, ninguém imaginava, que a Leviathan ia conseguir trazer esse mapa de volta, hein, Melão. Olha, eu não acreditei, eu não acreditava, mas assim, o que o Melzer ganhou de, de clutch nesse jogo, nós não abrimos de porta, e tomamos de água na vida, cara, absurdo, absurdo, agora, a equipe da Leviathan, tá indo com um hype, tremendo, pra essa Raven, um time que, é um time emotivo, né, como eu comentei ontem, o Itacolila tava cabisbaixo, agora, a gente foi vendo, como esses clutchs do Melzer, foram empolgando o time, como eles foram vibrando, jogando com mais alegria, e a X7, vem com esse fantasma, nas costas, de, de ser o CD1, do NA, né, eu acho que já tem um grande asterisco, no fato do, do título deles do NA, né, já que a Optic, como a gente viu, não só ontem o resultado, né, mas a Optic, a gente tinha jogadores, que estavam muito doentes, na época da, da final, tem a questão, do, do que a DeGuard fez, no último Masters, então, é uma obrigação, cara, eu acho que, a X7 vai entrar, tem que, tem que conseguir fazer um trabalho, de resetar a mentalidade, muito forte, para essa Raven, e a Leviathan, ó, vibrando, torcendo, comemorando, e com alegria, até o final, cara. Tá certo, Melãozinho, a gente vai agora, para um rápido break, depois o Melão volta, né, para trazer mais informações, os bastidores, fica aí, que o terceiro mapa, mapa da Raven, começa daqui a pouquinho.